Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o Guilherme Oz, tô aqui com o amigo Sora E eu! Estamos aqui no meu estúdio, barra quarto, barra bunker, barra vivo aqui O novo estúdio da companhia de criação Guilherme Oz Guilherme Oz Patente pendente, aparece embaixo, tá ligado? Isso, isso, exatamente Bom, e na verdade nós estamos aí com mais um quadro do... mais um episódio do quadro, né? Vamos falar sobre... no nosso último vídeo nós falamos sobre opções e orientações sexuais diferentes Principalmente do movimento LGBT Eu gostei muito da resposta que vocês deram, infelizmente teve gente que argumentou o contrário com argumentos contra o Nate E eu não pude responder Porque o YouTube tava com bug por uns 4 ou 5 dias de resposta A própria pessoa dona do canal não conseguia responder comentários Então assim, eu gostei que pelo menos 90%, 95% do pessoal foi respeitoso E isso não quer dizer que tenham concordado comigo, só que tiveram educação pra responder Que eu acho que é o importante, né cara? Ninguém é obrigado a concordar comigo, agora é obrigado a ter educação Exatamente Bom, e hoje nós vamos falar de um outro tema que, inclusive, alguns anos atrás com relação a esse tema era de uma posição E graças a algumas mudanças, provavelmente, de alguns amigos, tipo o Will Eu acabei mudando Que é a relação a julgar as outras pessoas, né? Julgar as outras pessoas é algo que tá encrustado na nossa sociedade Óbvio, quando tu é juiz, tu vai lá e julga, puft Exatamente, sim, se tu não for juiz, e se tu não for juiz, tu tem no perfil do Tinder Futura juíza ou futuro juiz Isso Ou engenheiro ou médico, eu nunca vi outra coisa Eu já vi Já? Eu já vi veterinário Aham Não, nem tem médico, é veterinário Aham Eu já vi... Estudante de economia, já vi também Sim, estudante de economia Estudante de economia normal E turismo, eu já vi turismo Turismo, turismo Beleza E isso é um bom exemplo Vocês perceberam que a gente não falou de nenhum desses cursos de maneira pejorativa Isso quer dizer que nós já não estamos julgando Não, não, sem dúvida Não, porque na verdade, galera O grande problema, deixa eu sentar aqui que nem índio, que é legal Ele manda sentar direito, mas ele sente qualquer gente Aham, exatamente No próximo vídeo eu vou fazer um vídeo plantando bananeira Tu ia sentar que nem uma arara? Eu vou fazer um vídeo plantando bananeira Show Então tá, então E galera, então, assim, como é que funciona o julgamento na sociedade? Vamos dizer que você tá andando na rua, né? Você vê, sei lá, uma pessoa gorda Você vê eu Ou eu Não, tu vê eu, porque tipo assim Porque eu, eu sou historiante de julgamento muito, muito legal Porque tipo assim, eu guardo, mas eu tô atualizado Eu sou gordo, eu tenho uma barba, cabelo grande, eu pareço um mendigo, velho Mendigo Mendigo Tipo, endigo, só que mendigo Isso Entendeu? Então, tipo assim, a primeira coisa que tu vai ver é tu É, que nojinho Entendeu? É, que nojinho Isso é julgamento Isso é julgamento Aham, e tipo É tenso porque, principalmente na minha cidade aqui, Caxias do Sul A cultura é de muito, muito julgamento Aham, geralmente as pessoas que tiveram educação de famílias italianas Tem esse motivo, assim, né? Tem essa questão de apontar defeito em todo mundo E é muito comum E as pessoas não percebem Por exemplo, passa uma pessoa gorda Ah, não sei se é gordo, deve estar se entupindo de comida Se foge, depois fica chorando e reclama E se a pessoa é feliz assim? Ou se a pessoa tem um problema de saúde? E tipo, ou se não for nenhuma dessas Tu não tem nada a ver com isso Se a pessoa é gorda, o problema é dela Tá ligado? É mesmo isso que a pessoa seja gorda E ela passe por ti E ela transfira gordura pra ti Aí tu fica gordo Meu Deus, aí seria sinistro E aí? Seria tipo um pega-pega na vida, né? Isso, tipo assim, tipo assim, gordura É, gordura Gordura 1, 2, 3 Não pode passar de novo Não pode passar de novo E o outro tem que passar pra ti Uh, jogo da vida Jogo da gordura Jogo da gordura, né? E é muito comum a gente também formar estereótipos na nossa cabeça, né? Por exemplo Ah, aquele cara lá tá de cabelo colorido Ele é homossexual Ou sei lá, aquele cara tem cabelo colorido Ele não deve ser sério Não, né, amigos? Quando a gente fala estereótipo, né? Esse cara tem cabelo colorido e é homossexual Esse cara tem cabelo colorido Ele é gay Ele é puto Agora sim É assim que as pessoas falam Vamos fazer estereótipo direitinho, amigo Sim, sim Que é bem menos respeitoso Que é bem Que não, que não é respeitoso O cara está aí lá Que raramente é respeitoso, velho Julgamentos raramente são respeitosos Porque tu já tá desrespeitando a pessoa pra julgar ela Porque tu não conhece ela Sim Tu não tem o direito de julgar Tu tem o direito de pensar o que tu quiser Mas no momento que tu termina Mas tu pensa ficar pra ti É o teu pensamento Tá errado? Tá errado Mas é o teu pensamento Mas tu guarda pra ti Entendeu? Tipo assim Cara, eu posso achar o que eu quiser de qualquer um Não tem problema nenhum Agora no momento que eu falo Isso eu divido eles pra outra pessoa Ou pra uma série de pessoas Tu tá julgando? É porque tu tá espalhando a tua opinião Sobre aquela pessoa Pra um grupo de pessoas Que talvez vá levar em consideração a tua opinião E vai explorar pra um grupo Daqui a pouco um grupo gigante de pessoas Tá julgando uma pessoa que não tem nada a ver Isso é muito comum E que elas nem conhecem Isso é muito, muito comum Muito comum em escolas, cara Em escolas Isso em escola é muito comum Tem uma pessoa que ela quase sempre é afastada Tudo mais Saúde assim Ou ela, sei lá Ela é gorda Ela é magra Demais Ou ela é diferente De um grupo normal Isso é muito comum em escolas E aí tem um grupinho Sempre que é um grupinho junto Que é um grupinho despopular Digamos assim É um grupinho muito junto Sempre 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15 Pessoal Tá ligado? Todo mundo Cone crew Cone crew E aí? E o grande problema é que também Entram características de julgamento psiquiátricas Por exemplo Aquele cara Sei lá Aquele cara é um filho da puta Fala Tá ligado? Tipo assim Não pelo sentido da mãe dele ser uma profissional do sexo Mas tipo assim Pro cara É um desgraçado Não vale nada Tá ligado? E a pessoa não conhece Então o que acontece? Tu acaba confiando na palavra de outra pessoa Pra falar de outra E isso é a pior coisa que tem, cara Porque já é errado você julgar por si próprio É Só que não existe pessoa nesse mundo Que não vai ter um único julgamento Isso é impossível É O ser humano foi feito dessa maneira Eu acho que pelo menos a gente tem o julgamento Mas aí o que você vai fazer com esse julgamento é o que importa Isso Mas assim O maior problema é você ouvir falar de uma pessoa pro outro E você já forma toda perfil da pessoa na sua cabeça sem conhecer Isso Esse é o problema Isso E isso acontece muito no YouTube Questão de um YouTuber falando isso sobre o outro E logo todo mundo acha que o cara é um desgraçado Aí tu vai conhecer o cara de boa Quer ver um exemplo? O Hayar O Hayar todo mundo falava mal O Will conhece o Hayar? Conheço o Hayar Tipo Eu não conheço ainda, tá ligado? Mas pelo que eu vi os textos que ele já postou Os vídeos que ele postou falando Não parece ser a pessoa que pintam sobre ele O YouTuber acaba sendo bem pior, tá ligado? Porque o YouTuber é um formador de opinião Então Quando o YouTuber, tipo assim Se o Gui dizer que fulano é digital Fulaninho xxx é bicho Todo o teu público vai falar isso Que não acompanha o Buriká, pessoa E logo você tá criando uma massa de hate, sacas? E essa massa de hate só se espalha Porque aí alguém vai falar em outro vídeo Talvez um inscrito teu seja amigo de outro YouTuber E ele fala Sabia que eu falei nisso e tal? Isso, isso, isso E isso aí o YouTuber pensa Puta, ele é E alguma hora, algum vídeo, alguma coisa Ele vai falar E vai conversar Acabou tu criou uma massa de hate gigante Só uma pessoa que não tem nada a ver Tu nunca conheceu a pessoa de verdade, cara Exatamente E o problema do jogamento É que você tira a oportunidade de si próprio De conhecer pessoas Por exemplo Entra um cara com, não sei Você não gosta de futebol Entra um cara Não sei lá, numa lan house onde você tá jogando Tem um cara que entra com uma camisa de saldo do Flamengo Ou do Grêmio Ou do São Paulo Sei lá, né? Por que você não falou Corinthians? Não, Corinthians também Ou Corinthians E o jogamento, jogamento E aí você, tipo, não conversa com o cara Esse cara não deve ter nada na cabeça Porque ele gosta de futebol O papo dele não deve ser legal Ou não serve pra ser meu amigo Sei lá, né? Ou o que todo mundo fala O corinthiano é ladrão É, o que também é um jogamento idiota E aí você perde a oportunidade de conhecer Às vezes o cara ia ser um grande amigo teu Ia te ajudar em um monte de coisa Elas iam se divertir juntos Iam sair Iam jogar coisa juntos E você perde a oportunidade Ou menina Eu quero uma mina desse perfil Esse perfil aqui E esse perfil assim E se não for assim não serve E às vezes você perde a oportunidade de conhecer uma pessoa sensacional Porque você é preconceituoso Ou porque você tá julgando Só não pode ser Maria Droguinha, né? O que é que eu falo o que é, esta cara? O que é que eu falo o que é? Nós já conversamos sobre isso Já conversamos É incrível Eu não tenho problemas Sobre isso É, tem problema sobre isso Não tem problema Só isso eu não tenho problema É, assim, problemas nós temos, né? Assim, realmente, assim Não, cara Doença Sim, tu tá fazendo vídeo, cara Tu tem doença Eu tenho que ter doença, né? Tá vendo? É o julgamento Isso, julgamento Jogando youtubers Todos são doentes E assim, cara O problema não é você criar um perfil Todo mundo vai ter uma primeira impressão de alguém E vai criar um perfil psicológico Ou de ação de uma pessoa Isso Isso é óbvio É uma questão racional Agora o problema é quando você não permite Que essa impressão seja desconstruída Por exemplo Se a primeira impressão da pessoa Que você conheceu Você achou ela chata Você nunca mais deu oportunidade pra pessoa Você sempre vai achar que a pessoa é uma chata Isso Ou que a pessoa é egoísta Ou que não sei o que Ou que ela foi filha da mãe Às vezes, tipo, outra pessoa teve motivo Pra fazer isso Sempre 90% das vezes 90% das vezes Ou então, sei lá A mesma coisa Vamos um pouquinho mais longe Vamos julgar um cara Que, sei lá, roubou uma carteira Ele merece morrer Ele é um desgraçado Ele tá fazendo isso porque ele é vagabundo Porque ele não trabalha Você conhece A vista da pessoa Tu não conhece a história inteira Isso Então, querer julgar uma pessoa Conhecendo apenas uma parte da vida dela É a mesma coisa que tentar julgar um caso Lendo só a primeira página do processo Então, tipo, não funciona, cara Se você não vê É que nem você vê um jogador de futebol Cara, a regra é bem simples Todo mundo tem seus motivos Todo mundo faz uma coisa por um motivo específico Depois que você tiver um motivo Aí talvez você possa julgar Sim E mesmo assim é complicado Porque você não está na mesma situação que a pessoa Talvez Você possa julgar, foi o que eu disse Porque é verdade É, talvez Então O seu julgamento tá menos errado, digamos assim Tu tem mais embasamento no seu julgamento Exato Mas se não, não E é complicado Você pode discutir com outras pessoas Sobre pessoas diferentes Claro Isso é normal Com amigos você vai conversar sobre outras pessoas Claro Só que o problema é você já apontar E dizer como certeza o que você pensou Geralmente quando a gente conversa eu falo Ó, cara, eu não sei O que eu conheci da pessoa é isso Mas eu não sei Talvez o cara não seja assim Isso Porque ter uma certeza num julgamento é uma coisa muito perigosa Isso É uma coisa muito complicada Muito E as pessoas sofrem muito por causa de julgamentos Sofre E é uma coisa desagradável Às vezes eu saio com a minha família E tipo assim Aparece uma pessoa assim Ah, aquele cara ali é vagabundo Olha lá Ele tá com o cabelo todo desgrenhado Ele tá com não sei o que Deve ser aquele surfista que não trabalha Tá ligado? Aí tipo assim Aquela mina ali é vagabundo Ela tá usando calça legging Não sei o que Então tipo assim É um inferno Isso Você tá sempre esperando a negatividade É o que eu já preguei aqui no canal, galera O mundo já tá com uma energia negativa desgraçada Independente se você acredita em energia ou não Faz mal esse status pra sociedade Quanto mais você disseminar Pior fica, cara Isso A pessoa que é diferente Ela vai ser mais discriminada A pessoa que já é isolada Vai continuar isolada E você Só vai atrair karma ruim Exatamente Essa é a resposta Essa é a resposta da vida, né cara? Não, 42 a resposta da vida É, 42 42 42 Isso Isso Vocês não sabem o que é isso Meus péssimos pra vocês Meus péssimos pra vocês Pesquisem 42 a resposta da vida Isso E eu acho que a mensagem que fica, galera É que vocês devem procurar Ter um pouquinho mais de controle Quando vocês julgam os outros E se vocês julgam Deixem pra vocês É o mesmo papo que eu falei do preconceito Você tem todo o direito do mundo De achar uma coisa ruim ou bote Você não gostar de pessoas gordas Você não gostar de negros Você não gostar de homossexuais Você tem todo o direito Agora não sai disseminando isso Isso é uma coisa sua E se você quiser continuar julgando E perder a oportunidade de conhecer as pessoas por causa disso, né? Ou idealizar as pessoas que você quer Conhecer E as outras você descarta e joga no lixo É você que tá perdendo Sim Só não espalha isso pros outros Exatamente Foi o que tu falou Tu pode fazer o que tu quiser na tua vida Desde que tu não influencia os outros na tua volta Eu acho isso Regals Exatamente Entendeu? Na verdade Felizmente é isso aí Galera, então é isso aí Esse foi o papo dessa semana Falamos aí sobre julgamentos Não julga as pessoas A menos que tu seja o juiz Aí tu pode julgar É, aí tu tem que julgar Porque é o teu trabalho Senão tu vai pro olho da rua, né? Ou não Eu tô vendo esses processos aí Empilhado na sua mesa Aqueles 10 minutos de processo lá Show 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 Tem que terminar com show Tem que terminar com show Então show E galera, o canal do Sora tá na descrição Primeiro link na descrição Bem grande ali Não tem como não ver SoraHunterHV Eu não entendo pra você não saber o nome do meu canal ainda, cara Provavelmente esse vídeo vai sair Amanhã mesmo? Segunda? Segunda-feira Estamos gravando no domingo E já já vai começar a série de Gears Que eu e o Will gravamos juntos Gravamos Gears of War Ultimate Edition Um jogo completo Gravamos co-op Aqui E vai sair tudo no canal dele Ahá, tô grande Então eu vou inclusive linkar ele Botando as playlists lá do canal Pra vocês acompanharem Fazer um vídeo pra explicar pra vocês Aqui também E vai ter só no canal do Will Não vai ter no meu A gente fez o conteúdo pro canal dele E se gostarem se inscrevam O Will tá tentando arrumar tempo pra trabalhar Porque ele trabalha em outra coisa Também Mas a gente vai tentar aumentar a frequência de vídeos do canal dele também Isso Mas é isso aí galera Muito obrigado E até mais Tchau